Uma operação contra facções criminosas prende centenas de pessoas em 14 estados e no Distrito Federal. O objetivo é desarticular esquema de lavagem de dinheiro das quadrilhas. Policiais militares são flagrados desviando carga apreendida no Rio de Janeiro. Sete policiais militares foram presos administrativamente. O ministro do Supremo manda a Polícia Federal investigar suposto caixa 2 do futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Havendo qualquer acusação robusta de alvo de irregularidade, tomareza uma providência. Gilmar Mendes pede vista e adia o julgamento de pedido de liberdade para o ex-presidente Lula. Após onda de protestos, o governo da França suspende aumento de impostos sobre os combustíveis. Morre triatleta atingida por pódromos bombeiros durante competição no Tocantins. Apresentador do troféu Bola de Ouro se desculpa por bola fora com jogadora norueguesa premiada. O Conselho Nacional de Educação aprova nova base curricular do ensino médio. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Uma operação inédita coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas cumpriu mandados de prisão contra integrantes de facções. A ação aconteceu simultaneamente em 14 estados e no Distrito Federal. Pelo menos 200 pessoas foram presas. A polícia ainda não sabe de onde partiu o tiro que matou um gerente de banco durante um ataque a uma agência no interior do Rio Grande do Sul. Seis assaltantes morreram em confronto com a polícia militar e ainda há fugitivos escondidos na mata. Sete policiais militares foram presos depois de terem sido flagrados, flagrados desviando uma carga apreendida em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Um vídeo registrou o furto. Morreu hoje a triatleta Ludmilla Barbosa, de 40 anos, que foi atingida pela hélice de um bote salvo-e-vidas durante uma competição em Tocantins, domingo. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A justiça militar arquivou o caso do policial que diz ter matado, por engano, um entregador de pizza. Uma perícia mostrou que a arma tem um defeito de fabricação e pode ter disparado sozinha. Depois do arquivamento pela justiça militar, o Ministério Público ainda vai decidir se entra com uma denúncia contra o policial na justiça comum. O governo da França suspendeu por seis meses o aumento dos impostos sobre os combustíveis e congelou os preços do gás e da eletricidade. O recuo é uma tentativa de conter os protestos violentos que, além de causar um prejuízo bilionário ao país, diminuíram ainda mais a popularidade do presidente Emmanuel Macron. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou hoje o pedido de abertura de impeachment contra o governador Luiz Fernando Pesão e contra o seu vice-governador Francisco Dornelis. O processo de improbidade administrativa proposto pelo PSOL se arrastava quase dois anos. A votação ainda não tem prazo para ser realizada. Pesão foi preso na última quinta-feira na Operação Boca de Lobo da Polícia Federal. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento de um novo pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. Os advogados querem anular o processo sobre o triplex no Guarujá e questionam a imparcialidade de Sérgio Moro, depois que o ex-juiz aceitou um cargo no governo Bolsonaro. O ministro Ricardo Lewandowski, como vimos do Supremo Tribunal Federal, irritou-se com a crítica de um passageiro à corte durante um voo de São Paulo para Brasília. Lewandowski chegou a pedir ao comissário de bordo para chamar a polícia. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito para apurar o suposto pagamento de Caixa 2 para o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que se Onyx pode ser demitido do governo, se algum fato grave for confirmado. No interior do Baranhão, a polícia investiga a participação de uma facção criminosa no assalto milionário ao Centro de Distribuição do Banco do Brasil. Parte da quadrilha foi presa durante uma blitz policial e a maioria é de São Paulo. A Federação Brasileira de Bancos disse que as agências bancárias também são vítimas da violência. A FEBRABAN disse ainda que contribui com as autoridades do combate aos problemas de segurança pública e que investe R$ 9 bilhões por ano nesse setor. A ONU anunciou hoje que busca o equivalente a quase R$ 3 bilhões de ajuda financeira para a crise de refugiados da Venezuela. Um grupo de imigrantes pulou a grade que separou o México dos Estados Unidos e entrou ilegalmente em território americano. Patrícia Vasconcelos. A interdição da marginal Pinheiros há quase três semanas provocou um aumento médio de 20% nos congestionamentos de trânsito em São Paulo. Hoje, às 7 horas da noite, havia 8 quilômetros de filas só na via. A procura pela bicicleta e até o helicóptero cresceu nas últimas semanas. Nas próximas semanas, a Receita Federal deve começar a fiscalizar as transações das moedas virtuais, conhecidas como criptomoedas. O ex-deputado federal Paulo Maluf, de 87 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ele passou por uma cirurgia na tarde desta terça-feira, num procedimento relacionado ao câncer de próstata. O quadro é estável e Maluf passa bem. Ele teve o mandato cassado e cumpre a prisão domiciliar a pena de 7 anos e 9 meses por lavagem de dinheiro no período em que foi prefeito da cidade de São Paulo. Você vai ver a seguir o que muda no novo currículo do ensino médio aprovado hoje pelo Conselho Nacional de Educação. E veja o que fazer para o presente de Natal das crianças não estourar o orçamento da família. Não perca, a gente volta já já. A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio foi aprovada hoje pelo Conselho Nacional de Educação. Agora as escolas de todo o Brasil terão até o início de 2022 para adaptar os currículos. Uma empresa aérea de baixo custo vai fazer voos do Brasil para a Europa a partir de março do ano que vem. As passagens já estão à venda e a diferença pode chegar a R$ 1.300. Um carro entrou em uma loja e feriu três mulheres em Copacabana, na zona sul do Rio. O acidente foi agora há pouco. As mulheres tiveram ferimentos, mas não correm risco de vida. Elas foram levadas para o Hospital Miguel Couto. A rua foi interditada. Mulheres e o motorista ainda não foram identificados. Moradores de Sorocaba estão usando o aplicativo de mensagens para denunciar motoristas infratores. Os registros com áudio, foto ou texto são enviados para os agentes de trânsito da cidade que, depois de checar a irregularidade, pode multar o motorista. Junto com o mês de dezembro, chega a expectativa para o Natal, que faz a alegria das crianças e também movimenta o comércio. E uma pesquisa divulgada hoje mostra que em 40% dos casos, os filhos participam da escolha dos presentes. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite.